PAM 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 PANANANANA Salve rapaziada, a Razuki aqui com o Deiz de Uatar e o jogo Jurassic World Estou aqui nesse pedaço aqui do território de Jurassic Park 3 Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu estou em Jurassic Park 3 Nessa parte superior aqui Onde tem essa gaiolinha Porque a gente vai entrar Vai adentrar aí no domínio Dos Pterodonticos Eles mudaram os nomes dos dinossauros Antes era Pterodátilo Aquele que voava Agora eles botaram um nome muito esquisito que eu não sei qual é Pterodont Não sei Bom, o caso é que nesse lugar aqui Abandonado por Deus Onde eu mostrei no mapa Tem uma parte secreta Que a gente consegue acessar Pulando aqui nos escombros dessa escada Tá vendo aqui Tem essa escadinha Desceu Você vai pra essa tela super secreta E aqui é o melhor lugar que tem Pra eu mostrar esse dinossauro Que a gente desbloqueou no último âmbar Aqui O gerador de dinossauros infinitos A gente vai ter Dois dinossauros voadores O Pteranodonte E o Pteranodonte Que ainda a gente não abriu O Pteranodonte É muito útil Porque tem coisas que só ele é capaz de fazer Por exemplo Navegar nessa fase Que eu vou mostrar pra vocês Ele pode usar controles flutuantes Ele pode voar sobre novas áreas Tá vendo Ele consegue lugares intangíveis Certo? Ele ataca ali de cabeçada E ele voa O único personagem que a gente consegue Né? Pegar aqui por exemplo Pegar esse Esse bloco de ouro Só com ele Voar aqui pra baixo Só com ele também Né? Além disso Ele tem esse golpe voador Que é muito legal Ó Que ele faz um Ah que ele vai fazer Ah fez Um Parafuso E é muito bom Muito legal esse personagem O Pineracossauro Eu não tenho culpa Os caras mudam o nome Do 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 dinossauro Que a gente já sabia E aí a gente fica sem saber Né? Mas enfim Em todo caso Esse é um dinossauro Indispensável Ele tem poderes exclusivos Que só ele consegue Ah ele consegue por exemplo Interagir com essas Barrinhas aqui Vamos ver se eu consigo chegar Nela aqui Aqui tem uma Só ele consegue Interagir com essa barrinha Aqui Essa Essa trava Aqui Então é realmente Indispensável O Pissanamorodôntico Se você não sabe Como desbloquear Dá uma olhada No último vídeo Aí no âmbar No último âmbar Que a gente fez Aí no canal Desde o Atari Que você Descobre como achar O âmbar Desse dinossauro Beleza? Vou ficando por aqui Se você já é inscrito Muito obrigado Pelos comentários Pela parceria Os compartilhamentos E tudo mais Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada Lá no Desde o Atari Que é o maior canal De jogos LEGO Do Brasil Valeu rapaziada Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau